Nós estamos hoje, no dia 13 de fevereiro, nesse grande esforço de mobilização nacional dos três níveis de governo, governo federal, os estados, os municípios, aqui em Brasília, junto com o governo do Distrito Federal, junto com a administração, nesse momento, a administração regional de Braslândia, fazendo esse ato, esse marco de mobilização, principalmente do cidadão, para o combate aos focos de criação do mosquito Aedes aegypti, que, como as senhoras e os senhores sabem, é o vetor de transmissão da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika. Não há ainda vacinas para essas doenças, então a forma de prevenir que essas doenças ocorram é atacar os criadouros deste vetor, deste inseto, deste mosquito, mosquito Aedes aegypti. Nós temos os dados e indicam que dois terços dos criadores estão em nossas residências, ou seja, em cada três criadouros, dois estão nas residências dos brasileiros. Então, é importante a mobilização e o engajamento do cidadão para fazer do combate ao foco de criação desse mosquito um hábito, um hábito automático, como tantos outros hábitos positivos que nós já criamos. Por exemplo, o uso de cinto de segurança no trânsito, que há três décadas era um tabu, e hoje todos nós usamos o que é importante para o Brasil, para os brasileiros. Enfim, estamos aí neste dia de mobilização, os três níveis de governo articulados, e também mobilizando, principalmente você, cidadão brasileiro, para o combate deste mosquito vetor dessas doenças hoje no Brasil.